Mal começou o ano e agora virou moda aposentadoria para ex-governador. Através de lei estadual, a Assembleia Legislativa de cada estado simplesmente cria uma lei que concede aposentadoria para ex-governador. Inclusive, o caso mais emblemático do Mato Grosso, que é o caso do então deputado estadual Humberto Bossaico. Ele simplesmente fez uma alteração na lei estadual do Mato Grosso para que todos que vierem a ocupar o cargo de governador tenham o benefício da aposentadoria. E, de fato, ele ocupou o cargo por apenas 10 dias. Sendo que não precisava ser 10 dias, poderia ser um dia. Você já pensou trabalhar um dia como governador e ter uma aposentadoria vitalícia? Agora a OAB vai entrar no Supremo Tribunal Federal com a ação direta de inconstitucionalidade para acabar com essa farra. A OAB cita uma ação anterior contra o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, que tinha esse benefício, onde a Suprema Corte entendeu que fere o artigo 37 da Constituição Federal, fere o princípio da moralidade. E tanto é que, na Constituição de 88, esse benefício para ex-governador foi retirado. Então, por que driblar a Constituição criando uma lei estadual que concede o benefício? Pura malandragem, picaretagem, safadeza. Agora eu quero falar sobre Pedro Simón, senador Pedro Simón pelo Rio Grande do Sul, que supostamente, a princípio, parece ser um sujeito honesto, mas que também pediu aposentadoria, pois foi governador do Rio Grande do Sul de 87 a 90. Pedro Simón alega que estava vivendo uma situação muito difícil. Justifica que fez o pedido antes do Congresso reajustar o salário dos parlamentares para R$ 26.723. Diz que sempre foi contra a verba indenizatória, nunca usou, mas também não fez nada para acabar com ela, né? Diz que vive de salário e não tem casa própria, como muitos brasileiros, é óbvio. Estava ganhando líquido R$ 10.000 por mês. Pedro Simón, não é possível viver com R$ 10.000 por mês? Então o senhor gasta uma fortuna por mês. Aí ele cita um projeto onde o senador não pode, não poderia ganhar 15 vezes, mais que 15 vezes o salário mínimo, e disseram que o acusaram de ser demagogo por defender esse projeto. Quem vive com 15 salários mínimos? Aí no final termina. Isso nos leva à pergunta, quem vive com um salário mínimo? O fato é, qualquer benefício para parlamentar tem que ser combatido. Não interessa a justificativa. Justificar nessa hora é ridículo. E Eda Cruzios, também do Rio Grande do Sul, foi outra que pediu a aposentadoria por ser ex-governador. E o pior caso que eu vi foi do senador Álvaro Dias, eleito pelo Paraná, que simplesmente exigiu a aposentadoria retroativamente, segundo ele tendo direito a mais de R$ 1 milhão. E o mais engraçado é que o Álvaro Dias alega ser um direito dele, o que é um absurdo, porque justificar um pedido desses como sendo um direito, porém, sem questionar a moralidade, revela o caráter da pessoa. É o mesmo que você instituir o direito de ter escravos e a pessoa justificar. É um direito que eu tenho, de ter escravos. Isso não é justificativa. Você tem que ter princípios. Você tem que ter ética. E o Álvaro Dias, depois de ser pressionado, justifica que fez o pedido da aposentadoria para doar para caridade. É muito caridoso, né? Então me dá R$ 1 milhão que eu viro a Madre Tereza de Calcutá agora. Tem viúva de ex-governador recebendo benefício. Até governador biônico é beneficiado. João Mansur, que governou o estado do Paraná por 39 dias em 1973. Inacreditável. O ex-governador Orlando Pessuti, que assumiu, após ter sido eleito vice, por nove meses apenas, também teria esse direito. Em Rondônia, uma lei de 85 da direito à aposentadoria vitalícia de R$ 20 mil, acumulada com outros cargos públicos. Isso beneficia quem? Valdir Raup, PMDB, e Ivo Cassol, PP. Além dos dois, cinco viúvas de ex-governadores recebem o benefício. E no total, Rondônia tem que arcar com R$ 300 mil por mês para manter essa farra. O petista Tarso Genro, aquele mesmo que deu refúgio ao terrorista italiano Cesare Battisti, também defendeu a aposentadoria. Justificou que quer algumas mudanças na lei, mas não interessa. Isso aí é paliativo. Está defendendo o benefício. É claro que está defendendo. Afinal, foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Lá no Ceará, Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, recebe uma aposentadoria maior que o próprio salário. Mais de R$ 24 mil, enquanto o salário é pouco mais de R$ 13 mil. Minas Gerais, pior ainda, esse estado é realmente muito estranho. Foi o estado que decidiu a eleição da Dilma e, há mais de uma semana, publicou uma lei que impede a divulgação dos pensionistas beneficiados. A quem interessa isso? Falta de publicidade e falta de transparência. Resumo da história. Os estados brasileiros gastam por ano mais de R$ 30 milhões com aposentadorias para ex-governador e para viúvas de ex-governadores. Enfim, se eu for citar cada um deles, eu vou ficar um tempo muito longo aqui. Então, clica no link aqui abaixo e veja o nome de cada um. Mais fácil. E nunca mais dê seu voto a esses canalhas. Porque quem está na política, por causa de dinheiro, não merece estar na política. Esses R$ 30 milhões de gastos pelos estados todo ano daria para erguer 800 casas populares. E esse pessoal não está nem aí. Então, o que estão fazendo lá? Defendendo seus interesses próprios. Só isso. E como no Brasil ninguém protesta, ninguém faz nada, ninguém se revolta, eles não estão nem aí. São caras de pau, sem vergonha. Não existe vergonha no Brasil. Estão caras de pau que justificam esse verdadeiro assalto aos cofres públicos, tudo sustentado com seu dinheiro. O dinheiro dos palhaços contribuintes do Brasil. O dinheiro dos palhaços contribuintes do Brasil. O dinheiro dos palhaços contribuintes do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.